salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método após hotfix de você está criando carros moda de galera é exatamente isso estou trazendo aqui a versão do ps4 tá bom galera como eu trouxe as duas versões lá do bandido do merger de carro para carro tá bom agora estou trazendo as versões aqui para o ps4 vamos começar aí para quem tem o bandido moda de tá bom galera infelizmente não tem método por enquanto ainda precisa de deixar o bandido moda demais para quem tem já vai fazer agora tá bom eu tenho aqui meu bandido moda de beleza pessoal é o método após hotfix agora precisa da ajuda de um amigo tá bom quem me tá me ajudando aqui é o bola king valeu parceiro brigadão pela força tamo junto quem tá com nós também aqui é o parceiro aí o leandro scotton tá bom tá com nós aqui na para também já deixar um salve vídeo registrado aí fechou galera aqui é o seguinte o método é consiste em uma parada que você tem que ser um pouco rapidinho mas não é nada difícil assim de você não conseguir fazer tá bom as configurações a gente precisa nascer no bunker eu nasci lá no bunker tá e vim para cá para arena war a gente vai usar aqui a parte da oficina da arena war a gente vai precisar ter o mecânico para poder acessar o carro ali para a oficina beleza então vamos lá eu vou pegar o veículo que eu quero transformar um veículo moda de vou pegar esse de luxo aqui mesmo tá bom e vou deixar ali né na oficina vou dar uma setinha para direita como eu tenho mecânico aqui da opção de acessar a oficina beleza beleza galera é de bem de boa mas vai ter que ser um pouquinho rapidinho mas é de boa tá vamos sair do veículo tá bom e que 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 o meu amigo vai fazer galera ó o meu amigo ali ele tá meio abilolado ali deve tá com não sei aconteceu algum não sei entorpecente alguma parada né não sei mas enfim que que ele vai fazer ali galera ele vai levantar o celular dele ele vai vir aqui em jogar serviço rápido atividade queda de braço é e vai clicar aqui é era para aparecer com amigos na sessão mas é porque ele já está no serviço lá tá bom galera então você coloca aí com amigos na sessão né o amigo coloca primeiro ele vai fazer isso galera aí vai ficar procurando o serviço ali tá bom na hora que aparecer um barra quatro um barra é alguma coisa aí beleza o seu amigo vai continuar nessa opção ele vai ficar aí com amigos na sessão você e o seu amigo aqui no ps4 precisa estar numa sessão de convite tá bom galera lá um barra dois apareceu isso aí seu amigo vai ficar aí eternamente com amigos na sessão não coloca sozinho porque senão você vai ser puxado para o lobby tá bom galera eu vou cancelar aqui o serviço beleza vou cancelar o serviço isso aqui é o meu amigo vai fazer então ele fez isso daqui só que ele colocou para entrar com amigos na sessão eu estou numa sessão de convite tá bom galera ele não vai precisar cancelar o serviço não vai precisar fazer nada deixa lá procurando o serviço lá um barra dois lá infinitamente porque com amigos na sessão não vai acontecer nada porque o amigo da sessão dele sou eu eu não vou entrar no serviço então não vai dar nada tá bom então tem que ser uma sessão de convite para dar aquele erro de incapaz de conectar beleza então meu amigo já me avisou ele já tá lá um barra um barra dois lá tá procurando o serviço tá bom e aí galera é isso que tem que fazer tá como a gente tá numa sessão de convite no ps4 vai dar incapaz essa é a versão para ps4 esquece o xbox não quem for do xbox não olha o vídeo que eu acabei de postar e dois vídeos aí tá bom vamos lá eu decido o carro que eu quero transformar em mod venho no meu bandido clico aqui e volto sair da oficina tá bom o que que eu vou fazer aqui galera vou entrar no carro vou ir na pare que eu estou com bola king aqui tá vou deixar preparado em cima de entrar na sessão ele está online tá bom pede para seu amigo ficar online ó em cima de entrar na sessão duas vezes botão ps volta para o jogo duas vezes botão ps vai parar em cima de entrar na sessão beleza beleza então tá galera é rápido aqui ó eu vou apertar seta para a esquerda e rapidamente duas vezes botão ps clicar para entrar na sessão já vou ficar confirmando com x sem parar tá bom vamos lá ó seta para a esquerda duas vezes botão ps clico para entrar na sessão fico confirmando aqui ó tá galera e aí clico em capaz aí galera começou dessas piscadas muito louca se ficou piscando assim muito louco já era o carro vai aparecer para o meu amigo lá que já tá tá mod mas para mim não vai aparecer porque eu vou ser expulso você expulso da arena vou entrar de novo tá e o carro vai instalar mod a irmã não eu fiz e o carro não tá mod cara seja mais rápido seta para a esquerda duas vezes botão ps clica para entrar na sessão do amigo já fica confirmando rapidamente a primeira mensagem de alerta que é se você tem certeza que quer entrar e a segunda de incapaz vai vir automaticamente porque você está numa sessão de convite e tá aqui o carro mod a tunagem do bandido já passou tá bom esse é o novo método para criar carros moda de usando o bandido e aí irmão e sem quem não tem um bandido que que eu faço eu não tenho um bandido você vai fazer o merger de carro para carro tá bom ou você espera eu gravar aqui não é que no ps4 ou você olha o começo que ela no xbox um e aí vai mudar a parte aqui que é igual aqui eu tô fazendo com bandita a mesma coisa o merger vai o merger de carro para carro vai ser a mesma coisa tá bom agora a gente vem aqui aqui faz uma modificação pronto o carro já está salvo tá bom galera esse é o método após hotfix aí que a rockstar meter um hotfix brabo aí mas agora tem a versão tá com a ajuda de amigo mas tem a versão tá bom então galera esse é o método espero que vocês tenham gostado valeu bola aqui brigadão pela força tamo junto ele continua doido aí para galera para lá e para cá tá tá maluco tá bom mas galera deixa aquele like para dar aquela fortalecida muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí e aí e aí